E aí, galera, eu sou o NerdGames001 Se não vi, garotinhos, que nem eu pra vocês, eu quero ver Aí, galera, aqui é o Baixo de Energia Olá, meu Deus, beleza? Aqui quem fala é o Brava Salve, meu Deus, somos beleza? Eu sou o Pilo Salve, rapaziada, Vinicete falando Fala, galera, quem fala aqui é o Saulo Marcos E aí, meus manos, beleza? Eu sou o Xande Fala, família, aqui é o Zocca VSM Games Pô, meus amigos, eu sou o Rafael E, galera, tá iniciada a CrossCraft, bora! Tô gravando, não, que merda! Gravei agora Ah, eu ficava gravando pra aqui Nossa, velho Que é a família? Estamos aqui com o Saulo, aqui, ó Saulo, bora tirar a armadura Pra mostrar a nossa esquinga Arca de suco Bora, bora, bora Tira aqui a armadura Ih, não, tem espaço pra bocar a bota Que, galera, eu tô com o J O JVNS aqui, nós é da Arca do Suco Eu vou pegar a Arca do Suco aqui Ah, nós vamos lançar um Ginzuki Só que matar todo mundo É matar todo mundo, né? Mano, o lag E aqui a gente minerou Fez uma É, né? Véi Tu minerou, né? Ainda bem que eu tirei Eu peguei uns minerais ali Go Go Marcos Isso que eu aí Isso que eu gosto aí Eu tenho probleminha Eu vou ver se eles tiraram O Kip eventual e o Trui É bom ver o óbvio Ver se eles tiver tirado A Maria Mas Minecraft também tá lento Se eles tiver tirado é triste Eu pensava que eu sacava com um Arco de Força Não tirou não Tirou não Cara, eu fiz Eu fiz Quatro Arcos Força 2 Que é pra mim eles vão casar no Força 4 Nossa, eu consigo fazer um Força 3, velho Eu tinha visto Pô, sim Eu tava com dois de Cispe Ah, eu tenho Eu tenho Eu tenho medo de mim Que eu fiz Não sei Era nela mesmo Que eu tava pegando um bocado de negócio com força 1, sabe? Aí tá afundido Aí, ó Com força 3 Quer ver quanto eu ia te ganho aqui, galera? Eu peguei um Eu peguei um PECO Pera É, teve uma notícia boa Que tipo Eu ganhei mais um de Cispe Só que teve Tem uma notícia ruim também Minha flecha sumiu Tipo Sumiu Cara, você viu Que eu ia apagar a minha flecha Ah Rascou Rascou Minha flecha também sumiu Mas Cara, você viu Que eu ia apagar a flecha Será? Viram Descobriram que nossos craqués Era aí com flecha E tal Arco E tal E aí com a minha flechada Não, não Ninguém Ninguém falou Da nossa E o portal Também apagou, né? Ó Fui eu Fui eu Depois que eu pensei Que alguém tinha invadido aqui Ah, não É porque você me fala Cara, agora embasinha Eu Quebrando tudo Debaixo da água Tu viu que eu fiz uma torre Né? Pra secar a água Mas eu quebrei a obesidade Na mão, velho Na mão Ainda nada Ainda debaixo da água Aí piorou Sim, eu fiz aquilo lá Pra secar mais Pra ficar, tipo Pelo menos Pra mim pular um pouquinho E poder Espirar Pesidinha daqui Do lobby Cara, esse ó Que eu furtando Sabe? Carioca É Pô, vocês já fizeram Uma prega filosofal Aqui, né? Já Cara, eu não gosto De prega filosofal Não, cara Eu sou do ProERD Tô me brincando Eu tenho certificado De ProERD Eu posso matar Em drogado Quando o Sand Vim e ele traga O Sergão Eu vou brincar De uma porrada Aqui Eu tô com 125 Nível de XP Olha, mas Eu posso que eu perdi Minhas flechas Mas Por acaso Em algum lugar Eu encontrei Penas Em algum lugar Né? Tipo Tipo É, mano Eu tava com medo De 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 alguém Invadir a gente Pelo portal Porque o portal Do Minecraft É meio bugado Nós entre um Sai em outro Cara, pior que a pessoa Pode encontrar A gente Pelo portal Mesmo Tipo Quem sim Essa variável Não é uma É porque Já me encontraram Num servidor Que eu tinha Cara, mas É, tipo assim Não muda Tanta coisa Se encontrar Em nossa base Só que eles Podem roubar Algumas coisas Enquerecem Mas eu acho Que ele vai Quebrar Olha, quanto é De ganho Esse arco Tá Porra Deixou só Com dois corações Hum, velho E a força Três Força cinco É hit kill Aí com Flecha de ganho Dois Vai aumentar Seis corações No caso Vai ganhar Em média Trinta e cinco De ganho Nossa Uma flechada E E se eu não me engano Essa parte do ganho Do efeito Da flecha Ela atravessa Armadura e escudo Tu viu Tu viu meu cachorro Oxi Ele sumiu Uai Roubaram Roubaram nossas flechas Roubaram teu cachorro Então o senhor Só caga isso aqui É Amar A polícia O nosso próprio time O nosso próprio time Tá me roubando Sim, mas como foi Que ele vai roubar As coisas Dos nossos slots Entendeu Hum Primeiro é meu cachorro E eu acho que deu Barra kill É Uai, porque Tu tá me batendo Tu tá me batendo Ou é o bombiço Tô me batendo Oxi Ah, ele pode Que que tá me batendo O que que tá me batendo O que que tá me batendo O que que cara Ficou levando Um daninho Aqui, né Será que é meu cachorro Ele tá invisível Talvez Olha eu com escudo Tá fazendo barulho Olha eu ouvi Eu também Viu Eu com escudo Eu apanho Eu com escudo Puxi Uai Colocar esses trinquinhos Pra ver, né Que bom que eu não Ficou na área De ganho Praticamente, né Só é saco pra caramba Já leva, né Agora a gente vai ter coisa Sim, sim Eu quero fazer A mesinha Nossa, a base Não tá tendo Tanto espaço Uai Cara, eu coloquei Pegra Eu coloquei Pegra na fornalha E aparece o vídeo Tô nem tirando E o cachorro Vai me matar, velho Será que eu Como é que caga a vida É, não sei Se é meu cachorro Não sei o que é Quem tá Entrando no portal Aqui Mas pior é que Quem mais Eu morrer lá No portal Que pro cachorro Aí Tipo O cachorro Armadurinho Pra quem tá Cancá Eu posso Ficar no escudo No nether Quem quer Pra todo lado E nós Temos No pior bioma Do nether Cara, aqueles Fantasinhas do nether É muito saco, velho Eu tento acercar O guest E ele entra E parece que o bicho Entrou Um comigo Ah, Maria Eu morrei Pra ver O que que é Que tá demais Nossa Eu já fiz muito Adam De teleporte Essas coisas Tem que sempre Tá renderizando A chunk Pra ser teleportada Cara, que sabe Como é que pega Como é menos ganho Quanto os A engerpil Não Cara, eu vou te contar Que eu não saí No lugar onde eu Planezava sair Eu fui parar No lugar errado Não sei como Você não é tão bom Assim É um fracassado Daqui um pouco Mais E a parte É a base De uma pessoa E eu acho Que o cervigo Crasco Ou não Não sei Fica meio lagado Só mesmo Eu tô com menos Eu tô na coordenada Eu tô na Eu tô na coordenada Menos 100 Menos 12.219 Do meio 70 E a última É 5.282 Olha, cara Por onde eu tô Quem joga noção Que alguém passou Por aqui Por esse portal Quem criou Esse portal Queguei sabe É um porca No deserto Foi que tu criou Ou foi outra pessoa Foi eu Eu tava procurando Stone E lago Cara Eu vou pedir Pra alguém Se me enviar Eu vou colocar Do ladinho Do vídeo Tipo um cantinho Tipo uma marca Gago Serviu para Cancinha Gago Pela Blaze Host Sabe É verdade Sabe É verdade Ali é um jogador O Denis Parou pro canal dele Tem um cara Com um arco Lá longe Começou a lagar Aqui um bocadinho Só que Só tem eu e tu Velho Mas tem um cara Loiro Ali E quando eu comecei A olhar ele Começou a lagar aqui É o zelfo Do Adam O poder dele É fazer lagar Mais Que zaca Lagar Então É bem Isso mesmo Cara Serão Pra que eu Caio em câmera Lento O negócio Tá Já toda hora Pra mim Assim Ela é Do servidor Esse negócio Que é muito Pesado Esse Adam Nossa Se um de nós Tivesse ao pé A gente podia H1 Barra Que o Arroba É O nerd Fazendo Meu servidor Porque Ela não tem Nade Ah Seu outro Porcagonada Beleza E essas Outra Ainda Não vai Fazer Canca Falta Então Vamos Agora Fazer Aqui Nossa Mesa De Transmucação Nice Full Metal Alchemist Dá Pra Abrir Ela Fogar Pra Ver Ela Desse Lago Beleza 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 Um esquema Preda Nela Eu acho Que seria Pra Queimar Pedra E Eu Posso Me Pé Grave Como Raios Eu Coloco Pra Queimar Um Negócio Não Era Assim Ela Com F3 Ligado Velho Nem Vi Ok Que É Esse Negócio Aqui Só que Eu Nenhum MC Né Um Q MC Preço Queimar Negócio Precisa Percar Em Algum Negócio Com Coveno Será Que Aqui Não Não É Aqui Que Vai Que Pegue Em Algum Lugar Pegra 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 Será que a coisa não é assim? Não, não é assim. Ok, eu não estou conseguindo encontrar a pegra. Só pegra lisa. Não sei se é clicando com o negócio, que coisa lá, mas vamos ver. Esse é uma base mais bonita, né? Não. Não é assim, não é assim que queima o negócio. E eu não sei queimar o negócio aqui, né? Beleza, fizemos o negócio, mas não sei queimar o negócio aqui. Então é isso, família. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse negócio aqui. Que foi esse negócio aqui, não sei o que foi esse negócio. Mas ok, então falou, fui, então não sei quem mais me gosta. Tristeza, eu queria queimar o negócio aqui, porque não dá pra coisa aqui, velho. Entendi o negócio aqui. Ih! O que? Como assim, velho? Troço mais sem sentido. Beleza, vamos pegar o bloco aqui de volta, né? Que a gente tem sua base feia aqui. Não pode. Cara, será, eu não sei onde é que tem a coisa, esse negócio aqui. Onde é que eu consigo MC? O solo tinha MC? Tinha o solo tinha MC. Ele tava naquela liscada ali. Mas não tem uma transmissão cable por aqui. Então, como ele conseguiu MC? Não sabe. Ah, não gosto com a pedra, né? Que eu usei pra fazer o negócio. Beleza, então vamos pegar a pedra aqui e vamos ver aqui. Hum, não aconteceu nada aqui, só esse clicar em uma pedra. Ih! É isso, eu cliquei em uma pedra, eu vou clicar em uma... Clicar em pedra agulha, ele virou uma pedra normal e é isso, queimou o negócio. Tá bom? Ok, eu quero... Eu queria fazer o tablet, como é que faz o tablet? Aqui eu quero um catch-on-table. Como é que faz pra mim conseguir se espelho? Como é que faz pra mim conseguir se espelho? Só que ia conseguir se espelho? MC? Não dá, o negócio não é que isso eu consegui MC. Não. Ah, é que é aquele esposinho, né? Que vale MC. Será que esse esposinho faz alguma coisa? Tipo, será que dá pra mim fazer assim, utilizar, fazer assim, sei lá? Não. É, não... Só essa mini ideia de como é que tem coisa assim...